Hoje é dia de Brasileirão, isso mesmo, décima rodada, rodada no meio de semana, é dia de Fluminense e Atlético lá no Maracanã, nove e meia da noite. E claro, você vai acompanhar tudo com a gente aqui na Itatiaia. O Atlético que vai tentar uma vitória fora de casa depois de ter conquistado o empate jogando em São Paulo diante do Palmeiras. Um resultado que pode ser importante também para quem sabe o Galo assumir a ponta da tabela. O técnico Turco Mohamed foi claro na entrevista coletiva do último domingo. A pretensão é voltar para Belo Horizonte com pelo menos quatro pontos. O pontinho somado diante do Palmeiras e quem sabe os três pontos diante do Fluminense. Para essa partida, o Atlético vive a expectativa de talvez poder contar com o lateral esquerdo Guilherme Arana, que foi titular pelo Brasil diante do Japão, chega no Rio de Janeiro nesta quarta-feira e a expectativa de estar pelo menos entre os relacionados. Se não começar como titular, não deve ter mudanças por ali. O Rubens deve atuar ali, continuar sendo um lateral esquerdo. Ele que foi muito bem diante do Palmeiras, marcando ali o Dudu. E já tinha ido bem também diante do Havaí na vitória do Atlético dentro do Mineirão. Do lado do Fluminense, uma situação um pouco diferente. O Fluminense não vence a duas rodadas. Tinha perdido o Clássico para o Flamengo e perdeu também contra o Juventude na última rodada. E esse jogo foi muito desgastante. Campo muito pesado, muita chuva em Caxias do Sul. Então, um time do Fluminense que pode chegar mais desgastado fisicamente e isso pode fazer a diferença. O Fluminense, que é um time mais organizado desde a chegada de Fernando Diniz, cria muitas oportunidades de gol, mas vive esse momento ruim na competição com duas derrotas seguidas. Já o Atlético vai tentar então esse triunfo como visitante. O Atlético é o time que, jogando fora de casa, mais finaliza no Brasileiro. E isso pode dar um indício de um jogo aberto no Maracanã, hoje à noite, 9h30 da noite. E você acompanha aqui na Itatiaia.